Eu não quero mais esposo ímpio, esposo que não entende as coisas da igreja, que não fala a mesma língua que eu, que não entende da palavra, eu quero alguém que viva a palavra, alguém que vai caminhar junto comigo, para não ser um julgo desigual. Então eu descrevi para o Senhor como que eu queria, e aí Deus me colocou o Wagner no meu caminho, só que eu já, quando eu conheci, eu já sabia que ele estava voltando para o Evangelho, ele estava afastado, estava voltando, só que eu não sabia que por trás da vida dele teria um histórico macabro, terrível, né, de relacionamentos passados que ele já falou no testemunho dele aqui, muito forte, um histórico de prostituição muito grande, Porque nenhum homem que conhece uma mulher vai falar, oi, eu sou um ex-prostituto, ah, porque eu já traí muito as minhas ex-mulheres, né, não se abre, porque a conquistar o homem vai sempre mostrar o melhor lado, né, e como ele falou, o testemunho dele é muito forte, porque eu posso garantir para você ir falar, ele é um ex-narcisista. E está lá no canal, né, do crente, pode crescer. E ali, e ele começou, voltou a pregar, começou a buscar, começou a se levantar, só que ele teve umas quedas, ele caiu algumas vezes. E aí começou um processo muito difícil na minha vida. O pior, vou te falar, de todo o testemunho que eu contei, para vocês até agora, o pior processo que eu já passei na minha vida, Não foi a minha infância dolorida, não foi o meu filho que nasceu quase morto, não foi do meu ex-casamento. Eu não vou ser hipócrita, porque Deus conhece o meu coração, e eu até já conversei isso com ele. É porque Deus, ele não explica o que a gente vai passar, porque se Deus explicar, a gente desiste e abre mão, né? Então, como eu fui muito tola no primeiro casamento e não lutei, Jesus falou assim, ah é, vou te pegar no meio da curva, Vou te ensinar a ser uma esposa sábia, vou te ensinar a ser uma mulher sábia, vou te ensinar a cuidar do seu marido, Como uma mulher de Deus cuida, vou te ensinar a cuidar da tua casa, a limpar, a zelar, só que de uma forma diferente. Olha só que terrível, aí o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza, aí começou um grande processo na minha vida. E ali foram descobertas, né? Ele tentou se afirmar algumas vezes, se afirmou, se levantou, a gente ia para o monte, orava. E ali a gente passou por uma fase muito difícil, que eu estou abrindo aqui agora, ele já abriu também no testemunho dele, que ninguém sabe, e vocês foram os primeiros a saberem, né? Ele era um narcisista, literalmente, agressão verbal, algumas vezes agressão física, sabe? E eu poderia ter desistido, porque eu tiro por mim, se uma mulher chegar para mim e fala que ela é agredida fisicamente, eu falo para ela, procura a polícia, separa desse homem, não é? Porque amanhã ela pode ser vítima, não tem o que fazer, agressão, não tem o que maquiar, sabe? Mas o engraçado, que eu tentei sair várias vezes, só que assim, deixando bem claro aqui no canal, viu? Foram mais agressões verbais, né? Então a agressão verbal, ela se torna até pior, muitas das vezes, até do que a física. Porque tantas palavras, ah, porque você é uma luca, você é isso, você é tanta palavra maldita, e o homem narcisista, ele sempre acha que ele está certo e a mulher está errada. Ele arma uma situação ali para botar a mulher como errada, né? E se a mulher não estiver muito firme em Deus, ela acha que ela está errada realmente. Como você falou, né? Dói mais, né? Aqui, ó, no coração, porque, né? Entra no coração, porque a dor física passa. Aham, isso. E no coração, está lá. Isso, exatamente. São palavras, né? Que a gente fica ruminando, fica remoendo, e aquilo vai crescendo dentro da gente. Nossa, foi um processo terrível, sabe? E compartilhei com algumas poucas amizades, e todo mundo na época, larga, sai fora, não, você não merece isso, você já passou um processo de casamento. E eu falei, nossa, eu quero largar ele, mas eu não sei o que acontece. E eu comecei a orar, Deus, Deus, se isso for dependência emocional, que o Senhor arranque isso de mim, tira as camas dos meus olhos. Mas se for um propósito, um projeto seu, me ajuda a conviver com isso, me dá força para aturar isso. E ali, né, nós nos separamos por duas, três vezes, né? Três vezes, três vezes nos separamos. Nós estamos juntos há quatro anos. E olha só, tudo tão intenso, tudo tão turbulento. Só que aquilo ali era um tratamento de Deus. Deus estava me ensinando a lutar por um casamento. Olha só. Por quê? Deus falou assim, eu quero que você ensine outras mulheres a lutarem por seus casamentos. Porque a luta não é contra o marido. A luta é que são contra os demônios que estão agindo por trás do marido. E se as mulheres usarem as armas certas de oração, as armas certas de guerra, elas vão colocar esses demônios para correr e meu nome vai ser glorificado. Você é minha serva, você tem um chamado muito grande que eu te confiei nas suas mãos. Agora você tem que colocar esse chamado em prática, não na rua para os outros, mas dentro de casa. E eu não queria pagar preço de oração no primeiro, né? Abrir mão fácil. Nossa, e aí com ele foi um processo terrível. Descobri muitas traições, sabe? Como ele falou, ele era um prostituto do altar. Ele pregava a palavra, o fogo descia. E ele pegava a oferta, ele descia da igreja e ele pagava um prostíbulo. E você está com prostituta? Sabe? Ele contou isso no testemunho dele. Sim. E isso tudo eu descobria. Tudo. Mas você descobriu. Mas ele fazendo isso com você ou antes de você? Ele já fazia isso antes de mim. Sim. Só que eu não sabia. Eu descobri comigo. E aí eu perguntava a ele, quando eu comecei a descobrir, você já fez isso com as outras? Ele falava, não. Não. Só com você que é assim. Eu nunca fiz isso com nenhuma delas. Ele não admitia. Por quê? Precisava de libertação. Sabe? Ele brincava com o nome de Deus. E aí, hoje, para ele vir aqui e contar. Hoje em dia, ele contou aqui. Que ele fazia isso com os outros relacionamentos. Eu sou o segundo casamento dele também. A primeira, ele casou novo. Ele também fazia a mesma coisa que ele fazia comigo. Então, ele começava a ocultar as coisas. Só que Deus me mostrava tudo. Gente, mulher que ora, não tem jeito. Deus mostra em sonho, Deus dá visão, Deus mostra tudo. E eu vasculhava o telefone dele, vasculhava a roupa, tudo. E eu sempre encontrava alguma coisa, sabe? Sempre encontrava alguma pista. E eu falava assim para ele, você estava onde? Estava fazendo o quê? Eu vi isso aqui na sua roupa, eu vi isso aqui no seu telefone. E aí, ele falava, você está doente da cabeça? Começava a me agredir verbalmente. Pare de ser maluca, pare de ser doente mental. Mulher maluca, só desgraçada, não sei o quê. Era assim. E aí, eu falava, meu Deus, de novo. O que eu estou fazendo para me separar desse homem? E eu não conseguia. E aí, como eu falei, consegui me separar a primeira vez. Teve um dia que a gente brigou feio. Eu falei, vai embora da sua casa. Volta para o Rio e vai embora. Não quero mais, não quero. E detalhe, isso tudo acontecendo nos bastidores. E as pessoas olhando, que a gente, que ele é muito de postar, era, né? Muito de postar foto. E as pessoas olhando. E aí, todo mundo falando, sabe o quê? Que casamento abençoado. Deus te abençoou. Deus te deu um homem de Deus. Eu vi isso das pessoas, eu sorria. Amém. Eu tenho uma amiga, né? Que ela falava, amiga, Deus te abençoou muito, né? Deus te deu um pregador da palavra, um homem de Deus. Só que tem coisas que a gente passa na nossa vida que tem que ter o momento certo de contar. Não posso contar em qualquer momento, em qualquer hora. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse processo foi vencido. Passou. Para eu falar aqui hoje é porque eu estou curada. E a gente só consegue falar daquilo que a gente foi curada. Sim. Porque quando a gente não é curada, não adianta que não sai. E a gente começa a chorar. Então, você separou dele por traição. Por traição. Três vezes você separou dele por causa de traição. E aí, como ele contou, né? Aí descobriu outras traições. Foram várias vezes. Até com uma missionária da casa do Senhor, sabe? Tinha uma missionária que era da igreja. Tudo mais casada. E aí, ele via... Ele contou no testemunho dele. Ele via nas mulheres uma oportunidade de se achegar. Porque o espírito de prostituição que habitava nele detectava o espírito de prostituição na outra mulher. Nossa. Sendo da igreja ou não. Sim. Aí ele ia para a igreja, olhava e começava a puxar assunto com a pessoa. Se rolasse, vamos marcar, vamos sair. A mulher sendo casada ou não. E ele, não satisfeito, procurava tanto prostituta quanto da igreja. E aí, teve, né? Que a última vez que nós nos separamos, eu descobri. Deus trouxe à tona tudo, sabe? Uma missionária da casa do Senhor. Por isso que eu falo. Igrejas, vocês que convidam pessoas para pregar, para ministrar. Ah, a missionária tal é profeta. E essa mulher que ele se relacionou na época, ela sapateava, ela rodava. Ela entregava profecia. Era um vaso. Inclusive, quando ele foi pregar na igreja dela, eu fui junto com ele. Ela me entregou a profecia. Ela falou... Só que... Meu Deus. Eu oro a Deus sempre para me abrir o meu discernimento espiritual, né? E Deus abriu minha visão espiritual. E é difícil... Eu olho assim, Deus me mostra a nudez da pessoa. E nesse dia que eu fui nessa igreja, já olhei para essa pessoa e falei... Ai, não... Tem um espírito aí de prostituição. Não... Sabe? Não está legal. Tem alguma coisa errada nessa mulher. E aí, dito e feito. Aí envolveu, né? O espírito habitava nele, habitava nela. Se envolveram. A mulher casada. E eu descobri. Foi a mesma vez que nós nos separamos. E como você descobriu? Descobri por mensagem de telefone. Ah. Só que ele apagou na época. Só que a conversa estava lá. E eu fui contestar. Ele... Não é nada, não. Foi um cartaz da igreja dela, da festividade que ela me mandou. Não sei o quê. Eu... Não, não sei o quê. Ele... Não, está maluca. Não sei o quê. Só que houve o processo, né? Que Deus colocou ele atrás das grades. Né? Ele contou no testemunho dele. Ele ficou 12 dias preso. Né? E por conta desse processo, quando ele saiu da prisão, quando ele chegou em casa, primeira coisa que ele fez, senta aí na cama que eu vou te contar tudo agora. Aí ele foi e contou. Porque ele foi preso 12 dias na cadeia. Então, quem quiser saber, assiste o testemunho dele completo. Que lá ele vai explicar os detalhes da prisão. Foi algo que Deus projetou para travar ele, para paralisar ele. porque ele estava usando de uma situação para capturar mulheres. Meu Deus. E se prostituir. E aí, quando ele foi solto da prisão, a primeira coisa que ele falou foi... Senta aí, vamos conversar. Vou te contar tudo. Tudo que você quiser saber, você pode me perguntar. Ele falou assim, eu fiz tanta coisa que... Eu estou falando sério para você. Eu não lembro de tudo, porque foi muita coisa. Mas no testemunho dele, ele conta? Conta. 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 E aí, ele me contou tudo. Eu fiquei assim, está vendo, então, essa pessoa que eu desconfiei, que eu vi no seu telefone, que eu perguntei se você estava conversando com ela. Você falou que eu era maluca, que isso, que aquilo ali... Aí ele falou assim, saí com ela. Nossa. Nossa, aquilo ali veio assim... Sim. Eu falei, senhor... E assim, muitas mulheres podem olhar para mim, pegar... Gente, lembrando que isso tudo é passado, né? Fazer igual o Rafael falou. Isso tudo ficou no passado. Isso hoje é um testemunho. Mas pessoas que passam por isso, né? Então, esse testemunho vai servir... Sim. De cura, né? De pessoas que vão assistir, que vão aprender, né? A não largar o seu casamento assim de mão beijada. Isso. Isso aí. Exatamente. Porque quando a mulher ora, ela bota o joelho no chão, já era. Engraçado que um... Olha, gente. Um dia antes dele ser preso, eu ajoelhei... A gente estava separado quando ele foi preso, viu? Tá. Eu ajoelhei na cama e eu falei... Eu falei chorando com Deus. Falei, senhor... Pés a mão. Eu falei, eu falei. Pés a mão sobre ele. Mas só... Pra ele entender que o senhor tem um chamado na vida dele e que ele tem família para esse demônio que está agindo na vida dele. eu falei... Deus, faz alguma coisa. E eu usei essas palavras assim. Se for necessário tirar o carro dele, que o senhor tire o carro dele. Mas para ele de alguma maneira. Eu falei isso. Um dia à noite, numa terça-feira à noite. Quando foi quarta-feira à tarde, ele foi preso. E levaram o carro. Eu orei exatamente assim. Falei assim, eu paro a ele. E aí, o telefone dele veio parar nas minhas mãos quando ele foi preso. E ali eu descobri muita coisa no telefone dele, né? Porque a gente estava separado, então ele estava aloprado. E aí, quando a gente voltou, eu... eu chorei. Eu chorei com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais que aceitar esse homem. Eu lutei muito, tá? Eu não ia mais aceitar. Só que Deus, sabe? Se apossou de mim de uma tal maneira, eu senti lá no fundo da minha alma, Deus falando assim, calma, calma, dá mais uma chance para ele. E eu falei, meu Deus, que isso? Se esse homem voltar para casa e continuar sendo aquele homem que ele era, eu vou morrer depressiva. Vai acontecer alguma coisa. Porque os meus filhos presenciavam muitas brigas. entende? E eu sempre, como ele falou no testemunho dele, eu... eu sempre... eu sou uma mãe muito mãezona. Eu sou muito parceira. Eu faço tudo pelos meus filhos. Tudo eu converso, tudo eu explico, eu falo sobre o mundo espiritual, eu ensino a orar, eu falo um monte de coisa, né? E eu dou todo amor. Eu falo que eu amo, a mãe ama, abraço. Então, nesse processo todo com ele, Deus me deu uma sabedoria tão extraordinária para cuidar dele, para zelar por ele, que é surreal, que eu não tive em outro casamento. Olha que loucura. E ele me maltratava com palavras. Só que, ao mesmo tempo, Deus me mostrava o Wagner Bom, porque ele é uma pessoa espetacular, ele tem um coração maravilhoso. e eu conseguia, porque assim, quando o demônio entra na vida da pessoa, ele deturpa as características da pessoa, não é? Dá uma agressividade que a pessoa não tinha, muda a forma da pessoa falar, a forma que a pessoa olha, a pessoa fica mais malandra, se tem o espírito da malandragem, né? Então, é muita... E ele tinha o espírito da malandragem, o demônio do malandro, a pomba gira, tudo agia na vida dele, sabe? Tudo agia. E Deus me mostrava os demônios certinho que agia na vida dele. Aí eu orava, expulsando esses demônios mais longe dele, e ele ficava bem. E aí depois, aí tem horas que eu cansava, quer saber de uma coisa? Tô cansada, quero mais orar, não. Aí voltava tudo de novo, é Deus, Ezequiel, profetiza nesse bar, você não pode ficar quieto, você tem que continuar profetizando, ai meu Deus do céu. E aí fui, né? Embaixo de muita guerra, e pra honra e glória do Senhor, né? Ele voltou pra casa, foi solto, confessou tudo, porque a Bíblia fala que aquele que confessa, né, abandona os seus pecados, alcança a misericórdia de Deus, mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então, ele encobria as transgressões, porque já não era nem mais pecado, virou iniquidade o que ele fazia, né? Porque iniquidade, quando você sabe que está errado, e você comete pecados repetitivos, excessivos, vira iniquidade. Não tinha um temor mais. Mas não, nada, nada, nada. Só que nesse meio tempo, eram altos e baixos, ele ficava assim, ficava bem, ficava assim, ficava bem. Só que eu posso dizer pra você, que ninguém tem o poder de julgar alguém, senão aquela pessoa que convive debaixo do mesmo teto. hoje eu olho pra ele, eu vejo um olhar diferente, eu vejo uma postura diferente. Dentro de quatro anos que a gente está junto, eu nunca na minha vida, nunca, eu vi esse homem do jeito que eu vejo hoje, assim, o olhar dele está diferente, está mais calmo, com uma paciência, porque mulher fala, né? Mulher por si, ela fala, ela pega no pé, ela reclama, né? É a mulher, umas mais, outras menos, mas mulher é assim. E hoje em dia, ele tem mais paciência, ele, ah, você é meu amor, ah, não sei o quê, ele demonstra hoje com as atitudes que me ama, não com palavras, porque antigamente era com palavra. Mas, foi um processo você, assim, perdoar, assim, ter, a confiar, a confiança, né? Eu falo a confiança, porque perdoar é uma coisa. Exatamente. Perdoar é uma coisa, e confiar é outra. É outra totalmente diferente, mas sabe o que acontece? Quando você passa pela mesma dor várias vezes, você se torna mais forte, aí quando ela vem de novo, você não sente tanta pancada. Por exemplo, meu primeiro casamento, a primeira traição, nossa, eu demorei muito a confiar, não confiava, não, demorei muito, porque foi a primeira vez, era tudo muito novo, e eu não estava fortalecida no Senhor, né? Então, eu demorei muito a confiar, demorou muito. E quando eu verdadeiramente consegui voltar a confiar, houve a traição de novo, né? Por isso que eu me separei. Mas o caso dele, é tudo, é tudo tão de Deus, assim, de verdade. É tudo tão de Deus, que até a confiança, por incrível que pareça, já, assim, hoje eu confio nele. Hoje eu sei que se ele for sair para algum lugar, eu sei que ele não vai fazer besteira. Por quê? Por quê? Porque hoje eu vejo que ele tem temor a Deus. Sabe? Porque, assim, a maior aliança que o homem tem que valorizar não é com esposa e com esposo, primeiramente é com Deus. Então, a aliança dele antes comigo, a fidelidade dele antes de me dar a fidelidade para mim, a fidelidade dele tem que ser de Deus. Ele tem que amar a Deus, ser fiel a Deus, acima, depois a esposa. Então, um homem que não consegue ser fiel a Deus, não ama a Deus, não vai ser fiel a sua esposa. E hoje eu vejo um brilho diferente, um olhar diferente, a forma que fala diferente. Os meus filhos, o meu filho Miguel odiava ele, não gostava dele, de jeito nenhum. Não gostava. Muitas brigas. Hoje em dia, meu filho gosta dele. Ama ele. Toda hora, tio, cartinha. Tio, não sei o quê. Tio, jogo. Tio, não sei o quê. Chega a ser chato, né, amor? Ele está aqui ouvindo, eu falando. Chega a ser chato, porque fica em cima. Sim. E aí, mostra as intimidades para ele. Tio, me ajuda com isso aqui. Olha só que bonitinho, não é bonitinho? Quantos anos? Doze. O Miguel é o bebê prematuro. Perdão. Não, você já falou que é doze. Isso, o Miguel é o bebê prematuro, né? Tinha esquecido que você tem um menino e uma menina, né? Isso, isso. A Laura tem dez anos. É pré-adolescente, né? Ele já é pré-adolescente. É pré-adolescente. O Miguel tem doze e a Laura tem dez. Só que a Laura é maior que o Miguel. É um ano e meio de diferença. Sim. E aí, no caso, hoje, hoje, para mim, ver o meu filho se dando bem com ele, nossa, para mim é muito gratificante. Ai. É tudo que eu mais queria na minha vida, sabe? Então, eu posso dizer para você que Deus verdadeiramente ouve oração, cumpre promessa, é só a gente persistir. Então, o mesmo recado que ele deixou no testemunho dele, eu deixo aqui também. Você, mulher, né? Homem, que está lutando pelo seu casamento, não desista. Continua. Não desista da sua família, da sua casa. Hoje, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu desisti na primeira, ficou bem claro. Mas, Deus me deu a oportunidade de lutar e conquistar e restaurar a segunda vez. E se cumpriu aquela palavra que diz que a vitória da segunda casa é maior, vai ser maior do que a da primeira. Então, realmente, se cumpriu a palavra, foi maior do que a primeira. Por quê? O testemunho foi mais forte, foi maior e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque hoje, a gente faz a obra juntos. Ele é meu parceiro, parceirão. Assim, vou te dizer que hoje, ele me completa, de verdade. Glória a Deus. É chato pra caramba, né? Porque implica. Ele é muito brincalhão, sabe? Muito brincalhão. Muita gente boa, de verdade. Então, assim, eu creio que Deus faz e Deus restaurou a identidade dele. Restaurou por inteiro. Restaurou por inteiro. Isso. Porque é engraçado que mediante esse processo todo, eu olhava pra ele, vi uma ação demoníaca muito forte, mas eu conseguia também enxergar o homem bom que estava por trás daquilo tudo. Eu olhava pra ele e falava, não, ele não é essa pessoa. Tem demônio agindo por trás disso. Ele é uma pessoa boa. Eu percebi pelos detalhes. Quando você casou com ele, você não via nada disso. Menina, quando ele veio pra minha vida... Era uma benção. Ele era a benção, mas o semblante dele era carregado. E eu não percebia isso. Acredita que Deus me cegou? Me cegou. Eu falei pra ele, gente, Deus me cegou, literalmente. Por quê? Porque Deus precisava alcançar a vida dele. A gente se conheceu através de um site, né? De relacionamento. De relacionamento. Nossa. E eu comecei a falar de Jesus pra ele. Então, ele falou, do testemunho dele uma coisa muito interessante que, quem quiser assistir, vai lá e assiste o dele. No canal do Crente Podcast. Isso aí. Pastor Wagner Moraes. Eu fui uma isca de Deus pra ele. Ele não era evangélico. Você começou a pregar pra ele. Ele era evangélico. Isso, perdão. Ele era, mas ele tava desviado. Isso aí. Isso aí. Porque, assim... Você pegou ele... A gente desiste de Deus tão fácil, né? E Deus nunca desiste de nós. Deus é maravilhoso. Ele é incrível. E hoje, poder viver e contar isso tudo pra mim é muito gratificante. Sabe? Então, hoje, eu não tenho um testemunho de derrota. Porque, há um tempo atrás, eu carregava um testemunho de derrota, de fracasso no casamento. Sim. Mas Deus restaurou a sorte de Sião. Glória a Deus. Ah, esse é o seu testemunho. Isso. Oh, Jesus. Oh, Jesus.